Então vamos para a parte de arquitetura, né? Bem, a parte das duas imagens, a imagem da arquitetura do Veeam, a gente vai colocar lá na edição lá de onde eu tirei, né? Porque foi de um artigo de uma pessoa que estava propondo modificar o Veeam, de um engenheiro de software, que ele fez modificações na arquitetura original dele. Não, ele mostra, porque quando a gente trabalha com... A engenharia de software, ela é meio que como você está fazendo uma casa, sabe? Então vamos supor que você está construindo uma casa e você constrói a casa de dois quartos. Aí você chega... Isso aí aconteceu comigo, eu vou explicar agora. Onde meus pais moravam, a gente construiu uma casa que tinha dois quartos. Certo. Aí depois a gente falou, pô, você está com dinheiro aqui e tudo, por que a gente não faz um outro quarto? Certo, só que a estrutura não aguentava. Não, não, não é nem que a estrutura não aguentava. É que assim, a gente fez o outro quarto, só que a casa, o outro quarto é assim, você tem o outro quarto, a janela para ele, né? E o quarto, que era onde eu e meu irmão dormíamos, ele não tinha janela. Nossa! Porque ele ficou meio que junto. Só que para a gente não tem problema, porque a gente simplesmente deixou um quarto gigante. Entendi. Aí a gente olhando isso, a gente fala, é, realmente, isso aí, a gente não pensou na época que ia ter um outro quarto, então a gente não fez uma janela aqui, deveríamos ter feito, né? Entendi. Então você tem a maneira de você construir a coisa, que às vezes você fala, ah, eu vou fazer um outro quarto, aí você faz um quarto colado no outro e fala, nossa, isso ficou esquisito. Não sei se você já foi numa casa, já alugou uma casa, que é muito diferente de um apartamento, e você vê que em casa, casa geralmente tem mais isso, das pessoas modificarem, né? Você vê que tem certas coisas que você fala, da onde a pessoa tirou isso? Olha, eu fui numa casa, por exemplo, que o cara fez uma janela, da hora, né? Todo como tem que ter uma janela mesmo, né? Pra circular a hora e tal. É. Só que quando você abria a janela, dava de cara com o muro do vizinho. É, então. Tipo, qual foi a lógica disso ali? Será que o vizinho existia há 30 anos atrás? Então, até tudo bem, mas, meu, mas, qualquer lógica, tipo assim, ou não tem nem espaço pra você enfiar um braço, sabe? Tipo, você abriu a janela, tá o muro, assim, aí você põe a mão no muro. Não, então, mas será que existia um vizinho na casa, quando essa janela foi feita? Vamos supor, se não tiver, porque, João, a gente deveria ter o bom senso de não ter construído, né? Não, ele deveria ter deixado um recuo pra casa. É, então. Mas só que as pessoas não fazem isso. É, porque você é inteligente pra caramba, depois animal que é irracional, velho. Pela norma do governo, você tem que deixar um recuo. Até pra quem tá, isso aqui é off-topic, né, mas, eu vou falar isso, pra quem tá construindo uma casa hoje, deixa um recuo do seu quarto até a rua. Porque, recentemente, meus pais, quando fizeram a casa deles, eles falaram, eu não vou fazer recuo, o quarto fica no andar de cima, não precisa ter recuo pela lei da prefeitura. Eles não fizeram recuo. Eles não conseguiam dormir no quarto, por causa do barulho da rua. Aquele recuo de dois, três metros, tira muito barulho da rua. Ô, pra caramba! Então, assim, né, você vê, é uma coisa assim, a pessoa faz a coisa, às vezes, tipo, na época me pareceu uma boa ideia. Mas não pensa no futuro, né, na possibilidade de futuro. E isso acontece com o software. Todo software tem uma fase que ele chega num ponto que a gente fala, esse software tem que morrer. O MacOS foi assim. O MacOS não é mais o MacOS, né? É, o MacOS, antes dele ser X, ele era aquele MacOS que vinha daquele Mac de 84. Era a mesma arquitetura de sistema. E chegou uma hora que a Apple teve que falar, essa arquitetura já deu o que tinha que dar e não adianta, tem que morrer. A gente tem que fazer tudo do zero de novo. É, porque o MacOS mesmo morreu. O que a gente vê hoje no MacOS é a interface gráfica do MacOS, né? É, hoje é o MacOS X, que é outro sistema que não tem nada a ver. É, porque hoje é o antigo Next Step, né? Porque a Apple comprou a Nex por causa do sistema operacional. Não foi nem por causa do hardware. O hardware eles jogaram fora, sei lá. Ou engavetaram, né? Mas enfim, eles compraram por causa do sistema operacional. Isso é incorporar a interface gráfica do MacOS em cima do Nex, né? Então, essa aqui é... E o Windows, isso também aconteceu. Então você tinha o Windows 95 e 98. Que ainda eram baseados no MS-DOS. E aí você teve que acabar com aquilo e criar o Windows XP. Sim, que é o Windows NT, né? É, que é baseado no Windows NT, o Windows 2000, o Windows 2003. É o mesmo núcleo. Chega num ponto em que não tem jeito, né? Isso é uma coisa que toda... Todo problema de software é assim. Então, o VIN também é assim. Então, um cara desse artigo, ele pegou e falou, Ah, aqui tá a arquitetura, tá de um jeito. Ah, talvez eu possa modificar algumas coisas e ficar melhor. Então, por exemplo, a ideia é... Ah, vamos fazer um quarto mais bem arrumado, sabe? Aham. É, vamos diminuir isso. Legal. Aí o artigo completo está na descrição, quem quiser ver. Quem está fazendo engenharia e ciência da computação, eu recomendo ver. Sim. Então, assim, o VIN, né? A gente até estava discutindo o VIN, ele usa a filosofia de máquina de estados, né? Aham. Em que você está num estado e você... Por exemplo, você está editando, aí você aperta a tecla V, vai para o estado de visual dele. E aí depois você aperta lá a tecla para entrar no Shell. Ele entrou no Shell, tipo... Ele entra naquele estado de Shell. Então, naquele estado de Shell, ele faz só as paradas de Shell, né? Na parte visual, ele faz as coisas visuais. Essa é a arquitetura dele. E olhando, assim, essa foto aqui na descrição, né? A gente vê que a parte de responsabilidade do VIN, em termos de criar uma camada... Responsabilidade, eu falo assim, em termos de partes da linguagem, né? Aham. O VIN, ele tem um certo problema, por exemplo, com entrada e saída, por exemplo. Tem partes dele, por exemplo, o file. O file cuida tanto da parte de ler, quanto de escrever arquivos. Certo. E também ele pode manipular buffer do VIN. Aí a parte de GUI também, ela cuida desses dois lados. Então, todo mundo no VIN, todas as caixinhas que a gente está mostrando nesse diagrama, elas podem editar e manipular coisas. Certo. E isso é um contraste com a arquitetura do MX. Entendi. No MX, ele usa uma arquitetura que é chamada Model View Controller. Certo. E a arquitetura do Model View Controller é assim, você tem o... Imagina que você vai num restaurante, certo? Aí você é cliente, chega no restaurante. Aí o restaurante, você vai falar com o garçom. Certo. Me traga o prato X, me traga um peixe, certo? Aham. O garçom, ele não faz o peixe. Quem faz é o cozinheiro. Quem faz é o cozinheiro. Então, o garçom, ele é a visualização. Certo. A pessoa pede coisas pro garçom. O garçom vê se essas coisas tem no estoque, que seria o modelo. Essa coisa não tem no estoque, manda o cozinheiro fazer. Aí o cozinheiro fez, manda pro garçom. E o garçom entrega pra você. Entendi. Mas o garçom pode fazer algumas modificações cosméticas no modelo. Por exemplo, que é a Viu, né? A Viu pode fazer umas modificações cosméticas. Por exemplo, você pode chegar e falar. Ah, eu quero um drink com aqueles guarda-chuvinhas, né? Uhum. O garçom não vai chegar e falar pro cozinheiro. Olha, faz um drink com um guarda-chuva. Não, ele vai, pega no estoque a bebida, coloca no copo e põe um guarda-chuva. Ele tá fazendo uma alteração micro na apresentação da bebida, né? Uhum. Ele não tá nem fazendo alteração na bebida. Ele tá fazendo alteração na apresentação dela. Certo. Então, assim, o Viu, ele faz uma modificação na apresentação daquele modelo. Mas ele não pode mudar o modelo em si. Então, o garçom não pode modificar o que tem na bebida. E quem pode modificar é só o controller, que é o cozinheiro. Então, você tem no controller do MX, você tem os scripts do Lisp, o .emx, que é o script de inicialização do MX, que também é feito em Lisp, mas eu separei eles aqui porque todo mundo acaba digitando o seu .emx, né? Uhum. E os plugins. Um detalhe importante é que, eu tava até fazendo essa contagem ontem, que o MX tem 500 arquivos em C, mais ou menos, contra uns 3 mil em Lisp. Certo. Então, quase todo o MX é feito em Lisp. Até deve ser por isso que ele não deu tanto problema na hora de portar pro Windows, né? Uhum. Porque criou-se um núcleo pequeno. O MX, na verdade, o que o pessoal fala que é? Eles falam que o MX é um interpretador de Lisp, com algumas funçõezinhas a mais, que permite ele editar texto. Faz um sistema operacional dentro dele. É, as pessoas costumam falar isso. Eu acho que falar sistema operacional, não sei, eu achei muito... Eu vou usar um card, eu vou... Mas a ideia é isso mesmo. Então, tipo, a parte de baixo nível do MX, você faz em C, por exemplo, a parte que desenha a janela, tudo. Você até faz isso em C. Mas a parte que você faz a texto, aquele grifar, aquele sintaxe nas palavras, tudo isso é feito por script Lisp. A parte que faz aquele Undle Tree, por exemplo, que eu tinha mostrado aqui pro GIM, ele é todo feito em Lisp. É bem coisa assim, tipo, manipular arquivo, escrever em arquivo, ele faz... Isso é feito em C, mas o resto é todo um plugin do Lisp que chama o MX. Tanto que cada tecla que você aperta no MX, ela primeiro passa por um script Lisp. É muito doido. É, esse é um modelo de arquitetura que ele é muito usado pra você fazer site. Esse model view controller, que a gente chama de MVC. E ele, na verdade, ele foi... Eu acredito assim, né, ele foi criado instintivamente pelo pessoal do MX. Mas esse modelo view controller só vai ser formalizado pela Sun, eu acho que no final da década de 80. Nossa! Essa arquitetura. Aí, então, no modelo, você tem o buffer e os arquivos. O buffer seria o arquivo em memória RAM. É que é esse todo mais rápido pra poder manipular, né? É, é porque todo programa que trabalha com arquivo, tirando raras inserções, eles sempre pegam o arquivo e levam em todo o arquivo pra RAM. Aí, quando precisa mandar gravar, eles salvam o disco. Mas sempre ele tá trabalhando com a RAM. Com ela na RAM, é. E aí você tem a view do MX, que pode ser um shell ou o X11, né? Uma interface gráfica. E lembra daquele negócio que eu falei da parte de... De que o MX, ele nasceu no MIT, ele nasceu no mundo de mainframes? Ele herda um pouco esse conceito de mainframes, porque a view do MX e o controller e o model estão em programas separados. Então, o model e o controller estão num programa, a view tá em outro. Seriam como se fosse diamonds? É. Ah, tá. O model e o controller, eles são um diamond, ele é um diamond, um servidor, e a view tá em outro lugar. Caraca, o Stalman gosta muito de diamond, meu, vou te falar, meu. É, mas isso é uma coisa que, assim, na época do mainframe, qual era a ideia? Você tinha um terminal burro, e aí você tinha o... O servidor que você assistia. O programa, é, o seu programa que tinha o computador que tinha o programa servidor. Aham. Que era o programa que você tinha o acesso. Então, a ideia do pessoal na época era assim, ah, o model e o control vão ficar no mainframe, e a view vai ser um terminal burro. Certo. Isso, inclusive, veio do Unix, né, assim, essa ideia, né? É, o X11 é assim também. É. É, essa visão, ela é muito de mainframe, da época do mainframe. Eu até recentemente, hoje em dia ninguém mais faz isso, né, mas eu recentemente, assim, só pra fazer esse vídeo, eu peguei e fiz esse esquema de abrir o servidor e o cliente do MX em máquinas diferentes, né? Aham. E eu senti, assim, muito parecido com quando você trabalha com o Google Docs. Ah, legal. Aí eu falei, ah, tá vendo? Essa ideia de nuvem é só a volta ao mainframe. É, são ideias que já existiam, né? É, eles só mudaram pra nuvem porque mainframe é mal falado, então não pode falar mainframe, tem que falar nuvem. Por quê? Será que dá uma impressão de coisa antiga? Que, aliás, eu acho a palavra mainframe muito da hora. Não, é que mainframe é... 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 é pecado você falar mainframe no mundo da computação. Que dor, Zé. Você nunca ouviu falar disso? Não, nem sabia, não. É, né? Nossa, eu não chego pra você ter ideia. Eu conhecia a palavra mainframe na época que eu assistia o Beast Machine. A empresa que fez o desenho Beast Machine, o nome da empresa é mainframe, né? Ah, daquele Transformers que tinha aquele ratinho. Um animal. Isso. É, era bom aquele desenho, hein? Aquele desenho demais. Ô, pra você ter ideia, o design, os caras foram no Japão buscar design, cara, pra fazer aquele desenho. É, aquele desenho era bom. O único Transformers que eu gostei foi aquele. Nossa, cara, olha, eu assisto Transformers desde 86, 87, eu sempre gostei. Mas eu acho os outros, a história é meio, muito simples, assim. O Beast Machine tinha uma história mais... É, realmente. Tanto que até o do cinema, assim, se você for ver o lado das ações, as cenas de ações, são da hora. Mas a história em si acabou não fazendo sentido. É, eu acho a história muito, muito simples, né? Do Beast Machine tinha uma história que você tinha que... Primeiro que o desenho começa no meio. É. Aí você meio que tem que entender o que tá acontecendo. Essas coisas... Esses desenhos, assim, são muito da hora, cara. Desenho e filme que é assim, que começa do meio. É, aí você tem que tentar ir montando. E eles mesmo não sabem o que aconteceu com o mundo. Exato. Mas, assim, o mainframe teve uma época em que as pessoas... Na época começou a ter 386, 486. As pessoas começaram a odiar o mainframe, falavam que o mainframe tava morto e não vamos mais usar o mainframe. Aí ficou... Aí quando voltou esse negócio de mainframe, a pessoa falou que precisa de um nuvem novo. Aí foi o nome nuvem. É. Cara, deixa eu contar uma coisa engraçada sobre nuvem, inclusive. De agosto a dezembro eu tava trabalhando numa escola. Ou agosto a novembro. Em Osasco. Só que, assim, pô, dois meses e meio na escola não me pagaram o pagamento? Pô, sai fora. Sai fora da escola, né? Uhum. Mas aí eu lembro que uma das professoras lá, que era professora de tecnologia, trabalhou em uma empresa que não sei o que, cheia do destaque, né? Beleza. O que aconteceu? Ela falou assim, agora os arquivos vão ficar na nuvem. Eles não vão ficar mais em um computador. Olha a frase dela. Eles vão ficar no Dropbox. É. Aí tipo, não, que agora é na nuvem, agora não ficam mais em um computador, eles ficam na nuvem. Aí eu fiquei pensando, então quer dizer que você só acessa o seu arquivo o dia que estiver nublado? Porque não... É? Olha a afirmação dela. Não, não ficam mais em computadores, ficam na nuvem. É o caramba, quer dizer que o dia que estiver nublado eu não acesse mais meus arquivos? Não, o ruim é o diretor, você vai explicar isso pro diretor de uma escola? É. É a pior coisa que tem, né? Ela deve ter aberto uma conta no Dropbox e... É, não, mas tipo... Estava no Dropbox, todas as mães. É, de qualquer jeito, vai ficar em um computador, caramba. Um não, em vários, né? Mas, pô, vai ficar em um computador, não vai... Vai ficar na nuvem, literalmente a nuvem, sabe? É, eu odeio a palavra nuvem porque ela não faz sentido nenhum. Não fez mesmo, não. Ficou até complicado entender o que era nuvem, sabe? Porque mainframe, dá pra entender que é quadro principal. Então você pensar... Exato. É algum lugar central em que eu vou guardar minhas coisas. A gente vai concentrar as coisas, é. Agora, não... Aí, tipo assim, nuvem... Pelo sentido que ela entendeu de nuvem, o dia que chover, então, todo mundo dá acesso aos meus arquivos, caramba. É... Eu não consigo acessar os arquivos porque tá tendo seca em São Paulo, né? É, meu, tipo... E agora, meu? Tipo, hoje, ó, tá mó ensolaradão ali fora. A nuvem, inclusive, tá longe. Eu não vou acessar meus arquivos. Não, eu vejo que esse termo nuvem... Até tá parando de ter isso hoje, né? Você tá diminuindo as reportagens. Porque esse termo que inventaram ficou muito... Confuso. É. Não é? Eu achei confuso. Pra dizer uma coisa tão simples igual mainframe. É, o mainframe dá pro cara entender o que que é. Agora, quando você fala nuvem, fica meio esquisito. Eu não gostei desse termo. Pra mim, é só a volta do mainframe. Tá tudo certo. É, eu não tenho nada contra mainframes. Também não. É o termo até lógico. É, eu não tenho nada contra mainframe. 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 É, eu tenho nada contra mainframe. É, eu tenho nada contra mainframe.